Opa, mais um vídeo aqui no canal Universo Carros. Nesse vídeo eu vou mostrar vários carros antigos à venda. Se você está procurando um carro antigo para comprar, assista o vídeo até o final. Nessa seleção, tem Chevrolet Chevette, Opala, Volkswagen Fusca, Volkswagen Passat, Tembelina 1. Então, assista o vídeo até o final. Olá pessoal, aqui na garagem dos sonhos, essa aqui é uma paixão, uma brincadeira. Que faz a gente, cada dia mais, curtir essas loucuras, né Bruno? Esse é um Passat 84, primeiro village, a auto, motor reparado. Esse carro aqui, eu faço 6 mil reais nele. Está com dois anos aqui encostado. Esse carro só foi o que está gerado, fez o retoque, está vendo? Pode ficar à vontade, olha o carro, se encontra aqui em Arco Verde. Aqui da visão. Até o parabriso original. Tudo. Esse carro tem pouco documento para pagar. Qual o valor desse carro? Oi? Qual o valor dele? Eu faço 6 mil reais. 100 mil reais só. A mala aqui dele, você ainda tem a tinta original, porque está sujo, mas olha aí como é. Olha aí como é. Olha aí como é. Esse aqui é um Chevette 80L. Esse carro aqui já é caixa de 5. Carro para reformar, também. Eu faço 5 mil reais nesse carro. Documento apagado. Chevettezinho reto, é raridade hoje em dia. Pneuzinho. Pneuzinho. Esse aqui não é para venda, variante 70. Para reformar. Esse aqui é um 78, cara baixa, motor reparado. Tem todas as peças. Quem comprar recebe o papo para lama, usado de farol, para-brisa. Esse carro foi gasto 2 mil e 900 reais na suspensão. Feito, eu encostei e está aqui. Esse carro é 5 mil reais. O ano dele é 78. 78. O Fusca, não. O Fusca é 73. Fusca é 73. Todo reformado. Motor reparado. Foi montado sexta-feira o motor. Todo reformado. Esse carro aqui é 22 mil em dia. Documento em dia. Pintura nova. Sem detalhes, cara. Olha o carro como é tudo. Impecável. Som. Bateria nova. Quarto pneu zero. Todo forrado. Piso novo. Soleira. Tudo direitinho. Tudo com vidro original. Todos os vidros são original. Rodinha magnésio. Pneu novo. Feito motor, caixa, suspensão, elétrica, pintura. Tirou 1.300 mesmo, né? 1.500. 1.500. Fusca um. Volante bumeranga, origem. Esse aqui é 22 mil. E esse aqui? Esse aqui é interessante. Esse foi meu primeiro Fusca. Comprado na família Zero. E eu possuía esse carro até 2 mil. E fiz uma promessa a minha tia que um dia compraria de volta. Só vendia pelo mandrano na cidade. Depois de 22 anos, consegui comprar esse carro. Se encontrava em Najara com um amigo netinho. Comprei esse carro de volta e agora não sai mais não. Esse carro aí não tem. Depois que eu fechar os olhos, aviúas de cima, o que é que faz, né? Esse aí não tem negócio não, não é pra vender não. Tem não, tem não. Esse foi quem me levantou esse carrinho. Tá bagunçado aí. Eu vou reformar, né? Vou reformar. Esse carro tem uma história muito interessante em Maceió. Esse carro foi do jornalista Freitas Néstor, que era meu tio. E esse carro foi quem ajudou meu tio a fazer campanha pra Senado. É pra deputado, pra vereador. E é conhecido como Severino esse carro. Esse Opala. Esse Opala aqui foi do TRT. Tribunal Regional do Trabalho Carreiro Apolo. Esse carro foi comprado no governo de Joaquim Francisco. Pra repartições públicas, que era preto. Esse é um Comodoro 90 SLE. Certo? Todo original. Esse carro é 60 mil reais. Pra venda também? Pra venda também. Quatro cilindros, né? Quatro cilindros, ar-condicionado, trava, mala. Tá surto que eu cheguei agora de viagem. Não tive nem como me empalcar. O motor nunca foi aberto. Quilometragem original ainda? Tá surto. Cuidado um banho nesse carro. Há um... Tem ar, direção... Motorzinho stand. Motorzinho stand. Eu saí de Teixeira naquela hora. Toda forração original. Nunca foi mexida. Ar-condicionado. Toca-fitas de época. O carro todo original. Roda ralinho. Roda ralinho. Noventa... Noventa... Noventa. Qual o valor dessa pala? Sessenta? Sessenta mil. Sessenta mil. Aqui tá uma variante setenta. Primeira variante, né? É. Farolzinho quadrado. Farolzinho quadrado. Esses fuscas aqui. Nenhum deles tá pra vender. É tudo pra reforma. Aqui tem... Aqui tem... Corcelzinho da primeira leva. Aqui também não é pra vender, não. Aqui é um Opala. De único dono. Desde zero na família. Opala Coupé. Oitenta e um. A álcool. A álcool vai ser reformada. Pneuzinho P44 ainda. É. Essa aqui eu dei a minha menina quando ele tinha cinco anos. Você veio ao segundo evento. Você lembra? Você vê aí. Essa aqui também não é pra vender, não. Aqui a Brasília foi reformada. Toda originalzinha. Vê o forro do teto que eu botei. Olha aí. Não sei se eu é que falta. Só agora nesse momento eu vou ter uma coisa. Olha o forro do teto. É o mesmo motor da Kombi, né? Ele tem aquele cachinho. Interior do carro. E fechei o motor cinco e meia da tarde. Quando foi oito da noite, arrochei o pau pra custódia nela. E não foi de oitenta, não. Cem, cento, dez. Brasília Lies. Olha o forro. Aqui o Opala que tá pra vender. Que eu já mostrei anteriormente. Esse golzinho aqui logo vai tá à venda também. Mas ainda falta terminar. E aqui o Chevette L 1980. Olha a linha do carro. O Rolandozinho Kuga. O tabeliê dele tem que fazer. O teto dele tá pronto. A tapeçaria não tá ruim. Fidro original GM. Até o parabris original. Qual o valor desse carro? Sete mil. Sete mil você leva esse Chevette aí pra reformar. Placa da Paraíba. Já é um mundo mágico. Aqui ó. Aqui tem tudo pra carro antigo. Temos que tirou a bandeira da loja. Tudo que você precisar pra carro antigo tem. Tem esse Fusca aqui pra vender também. Qual o ano desse Fusca? Oitenta e cinco. Fusca oitenta e cinco. Penúltimo Fusca. Todo restaurado. Todo restaurado. 100% pronto. Pintado. Rolante original. Aqui o que tá faltando é só montar. Mas ele tá completinho. Tem que colocar a maçaneta no lugar. Olha os faróis de milha. Esse outro Fusca é de cliente. Esse não é pra vender não. Pneuzinho novo. Rodinha de liga leve. O que o que o que o que o carro vai precisar? O que o carro vai precisar? As pessoas daquele que tu se lavar, elas estão separadas. Esse Fusca é vinte e dois, né? Vinte e cinco mil. Vinte e cinco mil o preço desse carro. Está de zero. Quatro pneus que não rodou. 4 pneus zero carro pronto e aqui a Belina 76 pode Belina com a pintura pronta também Belina 1976 pronta aqui é só montar né só terminar de montar do jeito que ela está aqui 20 mil e ela pronta 45 mil 4 pneus zero também 4 pneus XBRI esses veículos estão havendo em Arco Verde Pernambuco estão todos disponíveis a venda pelo menos até o momento que eu estou postando esse vídeo hoje é 29 de agosto de 2024 e se você quiser comprar algum desses carros basta você deixar um comentário que eu respondo a heart speed to the city streets we began to feel the fire we rise like tall buildings as a can e aí